Bom dia, galera! O Rola da Vez é aqui no SANA. Para mais informações de como chegar aqui, está na descrição. Não tem como vir para o SANA e não curtir a cachoeira, né? A gente está aqui em um período de alta temporada, então eles estão cobrando uma taxa de 5 reais por pessoa para entrar na cachoeira. Mas é tudo bem tranquilo, bem fácil. Vocês vão ver. Vem com a gente! E aí Bom, taxa paga, taxa de 5, que varia até 10 reais e vamos agora começar a trilha em direção agora a Cachoeira do Escorrega, que é a primeira desse nosso circuito agora e vamos embora! Próximo é a entrada à esquerda, Poços das Morbalizas. Então galera, acabamos de chegar aqui na Cachoeira da Mãe, é a única cachoeira por aqui que tem como você colocar uma canga, curtir um sol, dar um mergulho aqui no rio, também rola uns jumps irados, tem uma corda ali que é só você segurar e conseguir dar uns pulos. A gente vai mostrar tudo pra vocês. Então essas foram as Cachoeiras do Sun, se você é um cara aventureiro que gosta de pular, escorregar, esse eu sou o lugar e até o próximo olé!